Bom, há um tempo eu estou usando o Proxmox como meu hypervisor, meu gerenciador de máquinas virtuais, e para quem não conhece vai ter vídeo em descrição sobre como instalar o Proxmox e tudo mais. Vira e mexe a gente vai encontrar alguns probleminhas aqui, resolver problemas com o Proxmox não é tão simples e trivial quanto como o caso do distro Linux, embora ele seja baseado no Debian, ele tem as suas particularidades. Então hoje eu vou ensinar como aumentar o disco de uma máquina virtual que você tem ali, tá bom? A máquina já está ali, está funcionando e tudo mais, blá blá blá, então se vocês não viram como instalar o Proxmox, como instalar a máquina virtual, como subir as imagens, como migrar a máquina virtual do VirtualBox ou o que seja para o Proxmox, tem aí a playlist embaixo na descrição desse assunto Proxmox para vocês procurarem, vocês precisam ali, correto? Então, vamos ver como a gente aumenta um disco, é super fácil e rápido, vai ser um vídeo bem curtido, solta a vinheta! Bom, então nós temos o nosso Proxmox aqui, na verdade esse não é aquele primeiro que eu instalei lá só para mostrar como funciona, esse aqui é o meu Proxmox, e nós temos aqui então essa máquina que eu quero aumentar o tamanho disso, ela tem na verdade 15 GB, eu coloquei duas aqui mais só para fazer um testezinho, então nem apareceu ali ainda, já vamos ver o porquê, mas enfim, você escolhe a máquina que você quer, vem aqui em Hardware, ela normalmente fica aqui em Summary, para você ver como está acontecendo as coisas aqui e tudo mais, vem aqui em Hardware e eu tenho que aumentar também a memória Randa, que está ganhando 3 GB, está pouco, nós vamos aumentar a memória Randa também, mas enfim, vamos aqui em Hardware, correto? Vamos aqui em Resize e aqui ele só te pergunta uma coisa, o tamanho de incrementos em GB, então você vai pôr aqui em 4 GB a mais que você quer, então eu estava com 15 GB na verdade, eu vou pôr aqui mais, eu vou jogar 20, 21 mais ou menos, 27 com 4, 21, mais ou menos porque vai dar uns 20 GB lá na máquina, e se eu quiser diminuir, se você quiser diminuir você vai ter um problema muito grande, porque não é fácil de fazer, mas eu vou ter vídeo de novo no futuro aí no canal, podem ficar tranquilos, eu vou diminuir 1 em uma galera dessa marca aqui especificamente, está com 40 GB, eu vou passar para 20 GB mais ou menos, então quando eu fizer dela vai ter um vídeo na descrição aí, por isso que vamos seguir, eu vou aproveitar e já vou aumentar a memória Randa nessa marca aqui também, vou editar e eu vou colocar então aqui 4.096, 4 GB, aliás, eu vou colocar 6 GB, tá? 4.096, acho 6.11 mais 2048, 6.144 aliás, vou colocar 6 GB, 6.144, ok, beleza, acontece que ela não vai ver, né? nenhuma dessas mudanças agora, se você vier aqui olhar, não mudou, não mudou, não mudou nada, né? e a imagem também não mudou, não, tá? Então o que a gente vai fazer então, um sudo, reboot, ó, rápido, faltou um óleo sudo, reboot, e aí, quando ela voltar, vocês já vão ver inclusive aqui, eu chego aqui no cantinho para a gente ver, né? Opa, sem errada, o que é isso? Agora foi, tá bom para digitar, vamos ver que agora, em vez de ficar 3, preto e 6, laranja aqui, a hora que ela reiniciar vai ficar 6 GB, né? Teoricamente tem que ficar assim, na verdade, acho que o Corso ainda não está ruim não, não só que eu tinha um Corso ainda, porque ela está legal, essa máquina demora um pouco a desligar, porque ela tem vários serviços rodando, é normal, tá? Da minha máquina, vários serviços aqui, então tem um docker, tem uma pancada de coisa aqui, ó, eu tinha um bom parâmetro também, enfim, e agora ela vai voltar, teoricamente, quando voltar aqui, isso aqui já devia sumir, mas não sumiu e não mudou, por quê? Bom, vamos desligar aqui, porque aparentemente não não mudou aqui, vamos ver se desligar resolve, vamos fazer essa modificação novamente, eu não gosto muito de modificar essas coisas aqui, quando ela está ligada não, porque sempre tem esses problemas, esses pepinhos aí, tá? Então vamos dar uma iniciada, vamos dar uma desligada aqui, vamos mexer isso aqui novamente, para ver se funciona. E pronto, o que eu fiz aqui? Fiz um reverter, para voltar para os 3 GB que estava, editei novamente, porque eu fiz 6 GB, tá? E agora eu vou ligar a máquina novamente. Eu não sou muito chegado em ficar mudando, por exemplo, processador e memória RAM aqui direto, com a máquina ligada não, porque sempre dá esses pepininhos, probleminhas aí chatos, às vezes a mudança não acontece, tudo mais. Então agora nós vamos ver se realmente mudou, se realmente passou para 6 GB, e se realmente mudou aqui então, dos 14 que estava para 21, dos 15 para 20, 21. Essa máquina demora um pouco para ligar, essa máquina é migrada também, então tem algumas coisinhas diferenciadas nela, mas, com a mágica da edição, ela vai reiniciar agora. Viram aí? Então vamos lá, fly rolling, e pronto. Vamos deixar ela grandinha, bonitinha, para a gente poder enxergar melhor. Esses errinhos aqui, você pode ignorar, de quando era do virtual box. Então, e aí? Já está subindo alguma pancara de serviço ainda, está vendo que o processamento está no máximo, isso também, DF menos H, caramba, quanta coisa. 14,13, 1.1 GB. Uai, Luciano, mas não mudou nada. Mudou sim, cara, porque agora, se você vier aqui, olha, já vai ter os 6 GB adicionados alocados, novos aí, né? Só uma outra coisa, para a gente conferir, a Gate Top, e a nossa memória, não agora, é 5.82 GB, 6 GB, então, funcionou, opa, agora é F10 mesmo, tá bom, já está com 6 GB de RAM também. Como é que eu faço para adicionar isso aqui? Vou dar uma coisinha grátis, para quem só queria modificar isso aí, não é Linux que está mexendo, pode ir embora agora do vídeo, está aumentado, está mostrando que aumentou, né? Agora, para quem está mexendo com Linux aí, então, está o Gepart, já pretende, já pretende, já está o Gepart, se for baseado em Debian, aí, como é que eu faço para adicionar isso aqui para cá? Ou, talvez, no seu Windows, tenha esse problema também, de todas as partições aqui, talvez, você pode aproveitar um pouco da teoria aqui também, tá? No caso do Linux, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é vir aqui e desativar o swap, nesse caso, essa parte aqui é um swap, tá? Então, eu tenho 937 GB, 973 GB de swap, o que eu tenho que fazer, é, eu tenho que vir aqui, nesse aqui, redimensionar, aumentar, é bem chato, aí, eu venho aqui no swap, redimensionar e mover, eu não redimensiono, eu só mover para o final, tá vendo lá? Ok, ele vai falar que, ficar mexendo com o swap, pode dar problema, aí, eu venho de novo, né? Naquela, naquela partição lógica aqui, 10 minu aqui, até o mínimo que me deixa, ficar o swap para lá, e agora, eu posso vir aqui, e aumentar a partição, e redimensionar, e eu dou um Vzinho para aí, e o erro que eu estava dando lá, agora eu vou esperar com mais paciência para vocês, ele disse que não é considerável ficar mexendo o swap, que swap é blá blá blá, que você mexer pode dar problema, pode parar de funcionar e tudo mais, e ele está certo, mas na verdade eu não estou nem aí, então, fez suas modificações, aí depois de tudo terminou aqui, eu vim aqui, ativo o swap novamente, né? E pronto, e agora, se eu vier aqui mais uma vez, e dar um DF-H para vocês verem, nós tínhamos, nós temos agora 20 GB, com 13 usados, 6.7 GB livres, então aumentou mesmo sim, aí nós já modificamos a partição aqui dentro, então, correto? E está aí como se eu aumentar um disco do Proxmox, para dividir, se inscreve no canal aí, que logo vocês vão ver o vídeo quando eu soltar aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu goste de vocês, e até a próxima!